E aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou fazer o comparativo entre o Galaxy A54 e o Galaxy A55, ambos da Samsung. O Galaxy A54 foi campeão de vendas no ano passado e o A55, será que veio para substituir ele com maestria para esse ano de 2024? Bom, fica até o final e veja esse comparativo. Vou responder qual deles você deve investir atualmente, baseado no custo-benefício e em outras coisas mais, e também se tem muita diferença de um para outro, porque eu fiquei muito surpresa em relação a alguns quesitos aqui que você vai saber até o final desse vídeo. E por falar em smartphones, nós temos um grupo de descontos, tanto no Telegram e no WhatsApp, que lá nós temos descontos de verdade para você poder economizar, lojas de confiança, maneiras de pagamento do jeito que você quiser, no melhor preço possível, tá bom? O link está aqui embaixo na descrição. Entra aí e aproveita os preços, porque de fato está aparecendo muito desconto legal dos dois. É importante ressaltar que o Galaxy A54 foi lançado em março do ano passado, ou seja, 2023. E já o Galaxy A55 foi lançado em março deste ano, 2024. Então, o Galaxy A54 vai receber até o Android 17, ele chegou com 13, vai receber mais 4, ou seja, vai até o 17. E esse aqui chegou com 14 e vai até o 18, mais 4 anos de atualização. Então, chegamos à conclusão que os dois estão na mesma política de atualização da Samsung, que são 4 anos de atualização de Android, com 5 anos de atualização de segurança. Ou seja, basicamente temos um empate aqui, porque de fato os dois vão receber a mesma quantidade de atualização, por mais que um vai receber um ano a mais, mas ele é um ano mais novo também. Agora eu quero falar a respeito do sistema dos dois smartphones aqui, que na minha opinião, eu diria que é 99% igual. Por que que não é 1% a mais aí e chega no 100? Por causa de um motivo que eu vou explicar ainda nesse vídeo. Bom, mas falando sobre a One UI, eu gosto muito dela, porque de fato é uma interface bem otimizada, uma interface com muitos aplicativos que trazem produtividade. Muita gente não gosta por ser uma interface meio pesada, entre aspas, mas eu não acho não. Eu acho que é uma interface muito bem otimizada. Os dois aqui estão com One UI 6.1, com Android 14. E eu gosto muito que tem recursos de pasta segura, aplicativo de tempo bem otimizado também. Eu que gosto de andar muito de moto, sempre consulto esse aplicativo de tempo aqui, porque mostra quando vai fazer muito frio ou vai chover. Quem anda de moto vai saber. Comenta aí se você anda de moto e vive consultando a previsão do tempo no seu celular. Pois é, aqui eu tenho muita assertividade em relação à temperatura e também se vai chover ou não. Sem falar também que nós temos muitos recursos aqui na galeria dos smartphones para apagar objetos, para fazer edição aprimorada, muitos recursos legais. Apesar de não ter chegado a todos os recursos da Galaxy AI, ou seja, a inteligência artificial da Samsung, é muito satisfatório trabalhar com esse smartphone aqui, porque ele traz bastante recursos bacanas aí, que apesar de não ter chegado todos ainda, ainda tem muitos aqui que trazem uma boa performance para você que quer mexer no celular. Tem o sistema de backup da própria Samsung aqui, que você consegue fazer backup dos seus arquivos e também contatos e tudo mais. E isso sem falar também que os outros aparelhos que estão vinculados à sua conta da Samsung, você consegue fazer um ecossistema. Ou seja, você pode copiar um arquivo e continuar em outro dispositivo, atrelar o celular à sua televisão, usar o controle remoto sendo o seu celular. Isso é bem legal mesmo. Agora, esse 1% de diferença para o Galaxy A55, que eu digo para vocês, é justamente isso aqui. Eu vou até deixar na mesa para ficar mais fácil. Vou vir aqui em configurações. Agora, eu vou procurar o menu de visor. E no menu de visor, aqui embaixo, tem a barra de navegação. Eu vou consultar nos dois. Está vendo que o menu está bem diferente nos dois? Por que está diferente? Porque no Galaxy A55, não tinha a opção de retirar aquela barrinha assistente de gesto. Sabe aquela barrinha que fica aqui? E aí, eu tive que instalar um aplicativo à parte, da própria Samsung também, que é o God Lock. E esse God Lock, ele fez o papel de tirar essa barrinha daqui. Então, só essa questão que eu percebi, essa diferença, que eu tive que fazer isso. E, inclusive, se você está com essa barrinha e está enchendo o saco, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar na tela final aí, porque eu ensino passo a passo como retirar ela com o aplicativo oficial da Samsung, que é o God Lock. Então, eu vou dar um empate aqui no quesito sistema, porque os dois são muito bons mesmo. E os dois são muito bem otimizados. Realmente, a UniWide está bem redondinha nessa versão 6.1 com zero bugs. Acabamento e construção. Galera, o Galaxy A54, quando ele foi lançado no ano passado, muita gente estava falando que iria vir com uma traseira em plástico e tal, mas a Samsung surpreendeu e trouxe uma traseira em vidro com excelente qualidade. E as laterais do smartphone é feito em plástico mesmo, que é o corpo do smartphone, de fato. Nós podemos perceber aqui que é um smartphone que tem a demarcação Samsung, o módulo de câmeras não é tão saltado, você consegue resolver facilmente com uma capinha. Nessa parte de baixo, nós temos a entrada USB-GPC para carregar o smartphone e transferir os dados. Saída de som nesse formato aqui dessas bolinhas. Dois microfones. As antenas não aparecem aqui pelo fato de ser uma lateral em plástico, tá? Mas eu vou mostrar para vocês no A55, por ser a lateral em metal, já dando esse spoiler, vai aparecer. A gaveta SIM fica na parte de cima e é uma gaveta híbrida. Você consegue colocar dois chips ou um chip mais um cartão microSD de até 1TB. E os botões aqui eu gosto da posição deles, porque fica bem cômodo de acioná-los, porque fica mais para o meio do smartphone do que mais para cima aqui. Então você consegue apertá-los aqui com uma facilidade bem grande. E essa parte frontal do smartphone, eu já vou falar para vocês que tem a ver muito com a tela. Então é um smartphone agradável de se pegar, porque ele não tem um tamanho tão grande. E eu gosto muito das laterais aqui, porque não deixa escorregar tanto das mãos, pelo fato de ser uma lateral acetinada, uma lateral fosca. E já o Galaxy A55, o que a Samsung melhorou no A54, ela deixou ainda melhor no A55. Por quê? Ela continuou com o acabamento aqui em vidro na traseira. Vocês podem ver que a cor é diferente, né? Deixa muita marca de dedo. Aqui no Galaxy A54 deixa, mas na cor branca disfarça bastante. Nós temos uma lateral agora que mudou completamente, que é uma lateral em alumínio. E também vocês podem perceber que tem essa ilha dinâmica para os botões aqui, que é diferente, que ela é curvada nessa parte, mas ela é totalmente reta em toda a parte lateral do smartphone, com exceção daqui. Também temos a demarcação Samsung, lateral lisa. As câmeras aumentaram de tamanho, mas a protuberância continua basicamente a mesma. Consegue colocar uma capinha aqui e ficar tranquilo, tá bom? Desde que seja uma capinha de média para grossa. Na parte de baixo aqui do smartphone, nós temos USB tipo C continua, e também dois microfones. A saída de som mudou, que é esse filetinho agora contínuo, não é mais os pontinhos. Dá para ver nitidamente as antenas, que são esses isquinhos aqui. Só que os botões foram um pouco relocados para cima. No Galaxy A54 eu consigo apertá-los um pouco mais abaixo aqui. E no A55 eu tenho que fazer um esforço, pelo fato do smartphone ser maior também. Na parte de cima temos a gaveta de chip, que dá para você colocar dois chips, ou um chip mais um cartão micro SD de até 1TB. Microfone. E aqui é liso somente as antenas. E a parte frontal eu já vou comentar com vocês no quesito tela. Em relação a peso, eu achava o Galaxy A54 relativamente pesado, tá? Mas o Galaxy A55 é 11 gramas mais pesado que o A54. Ele pesa 213 gramas. Então realmente ele é maior, mais pesado o A55. Então você pode ter um pouco mais de dificuldade de segurá-lo, principalmente pela proporção. Ele é um pouco mais largo do que relativamente os smartphones da Motorola ou outras marcas. Quero destacar também uma coisa muito positiva, que os dois têm proteção IP67. Você pode submergir o seu aparelho em água doce por até 1 metro em 30 minutos. Só que eu não recomendo você fazer isso de forma alguma. Então em relação a acabamento, eu vou dar essa vitória para o Galaxy A55, tá? Porque ele teve uma revolução e realmente está mais premium com essas laterais aqui em metal. Agora falando sobre tela para vocês, os dois têm diferenças nas telas, mas é pouquíssima diferença também, tá? Só um quesito ou outro aí que eu vou comentar para vocês. Eu vou falar aqui as especificações já atreladas aos dois e o que for diferente, eu já vou acentuar qual modelo é diferente e qual a mudança. Bom, no caso aqui dos dois, nós temos uma tela Super AMOLED, só que no Galaxy A54 a tela é de 6.4 polegadas, enquanto no Galaxy A55 a tela é de 6.6 polegadas. Não sei se dá para notar no vídeo, né? A diferença de tamanho entre os dois, mas é 0.2 polegada de diferença. Os dois têm tela adaptativa 120 Hz, o que deixa o smartphone bem esperto mesmo, né? Quando você não está utilizando o smartphone, que ele está parado em uma tela estática, ele fica 60 Hz. E aí quando você mexe no smartphone, ele pula para 120 Hz. Isso é bem destacado aqui no menu suavidade de movimento, que fica lá na seção visor. Aproveitamento do A54 82.9 contra 85.8. Então temos um aproveitamento pouco melhor aqui no A55. Galera, um adendo aqui para vocês. Vocês estão vendo que tem uma bolinha em volta da câmera? Isso aqui é a película que eu estou utilizando, tá? No caso aqui, a câmera é bem discreta nos dois modelos, só que eu comprei uma película, infelizmente tinha isso aqui. Então, para não tirar a película e deixar sem, eu deixei com a própria película aqui, com esse negócio. Mas eu vou tirar em breve. Os dois têm a mesma resolução e proporção de tela, que é 19.000 por 9. O celular é um pouco mais largo, sim. Como eu disse para vocês, às vezes pode ser um pouco dificultoso para segurá-lo. E no caso do A54, a proteção da tela é Gorilla Glass 5, enquanto no A55 é Gorilla Glass Victus Plus. Só que eu recomendo você colocar película. Desses dois aqui, no caso, eu recomendo a película da Gorilla. Inclusive, eu comprei para o A54 a película G-Shield e chegou aqui, eu preciso até trocar essa película que está de vidro. E do A55, eu estou esperando eles fazerem esse modelo, que é a película Coverage 5D, que é uma película de cerâmica muito boa mesmo, que não tem, inclusive, isso aqui. Então, eu vou deixar o link na descrição dessa película, que é muito boa, e tem um cupom de desconto que dá 10% para você comprar à vista ou parcelado. Os dois têm suporte HDR10 e o brilho, no caso, o pico vai até 1000 nits, que é o suficiente para enxergar debaixo do sol. Eu gosto bastante dessa quantidade de nits, porque é a quantidade suficiente para você ver qualquer conteúdo debaixo do sol. Bom, as duas telas são excelentes. Eu estou até mostrando para vocês aqui em uma tela branca, que pega bastante detalhes. Dá para perceber que tem uma diferença de cor entre um modelo e outro. Porém, tem uma coisa que é bem diferente no A55, que é a questão de calibração de cores. No A54, foca nesse ícone aqui, Store da Samsung. Dá para perceber que o vermelho aqui no A54 é bem mais saturado, bem mais vívido. E no A55, já não é tão vívido assim. Aí as pessoas falam, você não calibrou o display, no caso, no modo vívido. Eu vou mostrar para vocês que está a mesma coisa. Vívido, balanço de branco, configurações avançadas, o RGB está normal aqui. Então, a Samsung está trazendo essa tendência para os smartphones intermediários de deixar a tela mais lavada, com as cores menos vívidas. Para muita gente, isso não é legal. Eu, particularmente, não gosto. Prefiro as telas mais vívidas, por ter característica da Samsung em si. Mas ela está meio que copiando a Apple. Vamos ser sinceros assim, que as telas dos iPhones ou LEDs são desse jeito aqui. Mas assim, eu prefiro a tela do A55 por ter menos bordas e por ter uma proteção a mais. Porque quando eu tirei da caixa, eu fiquei alguns dias usando sem película e a tela realmente não risca. Eu percebi aqui que eu tomei cuidado, lógico. Só que mesmo assim, eu recomendo a película. Então, eu vou dar essa vitória para o Galaxy A55. Quero falar sobre performance e jogos para vocês aqui. Que é, no caso, o desempenho dos dois smartphones. O A54, ele traz um processador Exynos 1380 de 5 nanômetros. A GPU Mali G68 MP5. 8 GB de memória RAM LPDDR4X. 128 ou 256 de armazenamento UFS 2.2. Já o A55 traz o processador sucessor, que é o Exynos 1480 de 4 nanômetros. GPU X-Clips 530. 8 GB de memória RAM LPDDR4X. 128 ou 256 de armazenamento. No caso, agora, o UFS, que é a velocidade do armazenamento. No Antutu Benchmark, fala que é o UFS 3.0. Mas muitos sites que eu consultei aqui, sites renomados, GSM Arena, Kimovil, TudoCelular, falam que, no caso aqui, é o UFS 2.2. Mas eu vou deixar em aberto isso aqui. E quero convidar você a comentar aqui qual que é a tecnologia de armazenamento. Se é o UFS 3.0 ou 2.2. Em questão ao desempenho, os dois são muito bons. Eu não tenho nada a reclamar. Vou até abrir alguns aplicativos. Percebo que, basicamente, abrem na mesma velocidade. Quando é um aplicativo mais pesado, eu percebo que o A55, ele realmente pisca mais rápido na tela. Só que aplicativos básicos do dia a dia, os dois vão muito bem. E abrem na mesma velocidade. Por exemplo, vou abrir o Facebook aqui, que é uma rede social hiper pesada. Vocês estão vendo que, às vezes, até o A54, ele vai um pouco mais rápido. E o A55, realmente, ele acaba sendo um pouco mais espertinho. Em relação aos sensores digitais, que eu deveria ter comentado no quesito tela, mas vou falar no desempenho mesmo, ele é bem rápido nos dois também. É a mesma velocidade. Eu, às vezes, tenho um pouco de dificuldade de desbloquear quando o meu dedo está seco. Principalmente nesse tempo agora que não está chovendo, eu tenho um pouco de dificuldade para desbloquear durante a noite. Mas, se o seu dedo estiver um pouco úmido aqui, você consegue desbloquear tranquilamente, assim como eu estou fazendo agora aqui. É só colocar na posição correta e pronto, já desbloqueou. Então, é um sensor ok, bem legal. Vou mostrar para vocês pontuações benchmark que eu consegui fazer em cada um dos modelos aqui. Vocês podem perceber que o AnTuTu abre praticamente na mesma velocidade. Para vocês verem que a diferença é bem pouca. Nós temos aqui cento e poucos mil pontos em vantagem para o Galaxy A55 e essa diferença está bem acentuada, principalmente na CPU e GPU. E um destaque importante é que o Galaxy A55 está em pontuação praticamente igual a do S20 FE, que é um smartphone de 2020 barra 2021. Então, nós podemos destacar que os intermediários chegaram a um ponto que estão perto dos topos de linha de antigamente já. O desempenho está excelente. E o Galaxy A54 não faz feio também, viu? Ele consegue trazer uma ótima pontuação, roda jogos aqui com excelência na qualidade média e até mesmo alguns jogos na qualidade mais alta. Aqui nós podemos observar que os dois quase não aqueceram nada, 2.5 graus a mais. Isso aqui não é nada e a bateria caiu bem pouco, tá? Mas o Galaxy A54 ele costuma ser um pouco mais quentinho do que o A55, principalmente fazendo testes aí de benchmark, jogando jogos mais pesados. Esse aqui, galera, o A55 realmente surpreendeu e não está aquecendo nada. Está ficando levemente morno só, o que é absolutamente normal. E no Geekbench também eu quero mostrar pontuações para vocês aqui, ó. em relação à CPU. No caso aqui, o A54 fez 2.800 e 1.000 no single core conta 3.300 e 1.150. Então vocês podem perceber que no single os dois vão praticamente igual, mas no multi-core quando precisa chamar mesmo, o A55 vai. E na GPU aqui do Geekbench, ó, também temos diferenças. 4.067 conta 3.052, ou seja, rodando os jogos, o A55 ele consegue abstrair mais com essa nova GPU da Xclips aqui, a GPU com parceria da AMD, você consegue mais performance nos jogos. Então o vencedor obviamente é o A55, mas o A54 realmente foi muito bom para o ano de 2023 e muita gente ainda está querendo ele por ter um bom desempenho. Agora vamos falar de uma coisa aqui que me surpreendeu absurdamente, que é a bateria dos dois smartphones. O A54 eu achava uma bateria muito boa, porque os dois tem a mesma quantidade que no papel de miliamperagem, que é 5.000. mas quando eu peguei para fazer a autonomia do A54 ele fez aí 6 horas, 6 horas e meia de tela com 13, 13 horas e meia de autonomia total. Não conseguia passar disso. E já o A55 me surpreendeu absurdamente, 7 horas e meia, 8 horas de tela ou aproximadamente 15 horas e meia, 16 horas de autonomia. O A54 eu tinha que dar uma carga ao dia e o A55 eu já cheguei a passar dois dias sem carregar o celular. Isso é um absurdo mesmo. No meu uso, que eu uso absurdamente com smartband, dois chips, gravo vídeo para a internet, uso redes sociais, fico praticamente o dia inteiro com o celular na mão. Então, me surpreendeu muito positivamente. Eu tenho quase certeza que a otimização do novo chipset da Samsung, o Exynos 1480, realmente ele está bem mais econômico do que o Exynos 1380. E suporte a carregamento, os dois vêm com carregador de 15 watts na caixa, mas aí eles suportam 25 watts. Então, para você carregar eles aí na velocidade máxima, que é 25 watts, você tem que comprar um carregador à parte aí. Mas compre carregadores de confiança, o próprio original da Samsung, ou você pode comprar Baseus, Anker, carregadores aí renomados do mercado. Não compre carregador porcaria, carregador pirata. Então, a vitória de bateria vai para o A55, porque de fato eu fiquei muito surpreso com essa autonomia de bateria dele. E sobre as câmeras? Basicamente, em números, especificações, não mudou nada, mas o que mudou mesmo de fato foi a diferença em fotos e vídeos, que eu vou comentar com vocês. Então, para ambos, nós temos uma câmera frontal de 32 megapixels, a principal é 50, a ultrawide é 12 e temos uma câmera macro de 5 megapixels. Vamos lá. Fotos. Vai estar aparecendo para você o teste enquanto eu estou falando aqui, visualiza bem, mas se você quiser assistir completo, também eu vou deixar na tela final aí e tem no canal para você assistir caso você queira consultar a playlist dos dois smartphones. Nos dois são excelentes as fotos. Eu percebo que na câmera frontal do A54, quando eu tirei foto contra o sol, ele se saiu melhor que o A55, porque deu menos lens flare, aqueles borrões e o A55, ele tende a ter um desfoque leve de fundo, mesmo tirando no modo normal da câmera frontal, ele tenta dar um borrão ali ao fundo e focar mais no seu rosto e mesmo que a câmera não tenha foco variável, ele faz isso, não sei se é por causa da película, mas eu percebi em vários testes que eu assisti de colegas aí que pegaram emprestado o celular que eles tirando a foto também fica com um leve desfoque de fundo. Eu gosto mais da naturalidade do A54, mas o A55, se ele não fizesse isso, ele seria melhor na câmera frontal para fotos. Já nas câmeras traseiras, a diferença é bem grande mesmo. No caso do A55, as cores, o alcance dinâmico, a saturação da imagem também, que é um pouco menor, é bem melhor do que o A54. Eu percebo que, principalmente na câmera ultrawide, quando faz a mudança da principal para a ultrawide, a câmera ultrawide do A55 é superior do que o A54. E a câmera macro dos dois, particularmente, eu não vi muita diferença não, porque eu não gosto muito de usar a câmera macro, mas se você quiser usar a câmera, vão se atender equiparáveis aqui do A54 ou do A55. A grande diferença, no caso dos dois para fotos aqui, eu queria destacar, que é no modo noturno. Diria que, no A55, nós temos uns 30% de evolução em relação ao A54, porque a foto fica mais nítida, bem mais clara, uma foto que realmente surpreende. Quando eu tirei a foto, percebi aqui no A55, eu fiquei muito surpreso, mesmo na câmera frontal. Então, realmente, o modo noturno é a principal diferença para fotos aqui que eu queria destacar. Já para vídeos, os dois fazem 4K na câmera principal, na frontal também 4K, e também em vídeos, eu percebi que no A55 ele tende a ser melhor, diria uns 15% melhor do que o A54. Em questão ao áudio, os dois empatam praticamente, mas em vídeo, o alcance dinâmico, também as cores me agradam melhor, a nitidez da imagem, também a questão do foco para pegar um objeto mais rapidamente, o A55 é um pouco melhor, tá bom? Mas apesar de ser melhor, o A55 não é tão melhor assim também. O A54 faz bonito, viu, nas fotos e vídeos. Então, vou dar a vitória para o A55, mas os dois são bem bons mesmo em questão de fotos e vídeos. Acompanhe o teste completo aí que eu fiz no canal, que está bem legal de você comparar lado a lado, inclusive eu intercalo os áudios entre os dois aqui para você perceber a diferença dos microfones. Em relação a preço, galera, nós temos uma grande surpresa aqui, porque o A54 está saindo mais caro que o A55. Aí você fala, como assim mais caro? Como o A54 já é um dispositivo que é do ano passado, ele está saindo de linha, a Samsung está tirando ele de produção, não tem mais para vender no site, então os aparelhos novos disponíveis que tem para vender no mercado, eles estão com preço acima do normal, então está saindo R$1.800, R$1.900 na versão 128 GB, não vale a pena nesse valor, tá? Eu diria para você que valeria a pena você pagar no máximo R$1.200 aí na versão usada dele, com ótimo estado de conservação. E o A55, o que está acontecendo com ele é o inverso, ele está caindo de preço, porque ele foi lançado ali com R$3.000, acho que foi R$3.000 e pouco, e ele já está saindo R$1.800 na versão 256, já vim por R$1.600 aí na versão 128, mas eu recomendo pegar R$2.56, porque armazenamento hoje em dia nunca é demais. Falando para vocês em custo-benefício, hoje em dia eu recomendaria você pegar o A55, custo-benefício dele está melhor que o A54, ele é mais novo, vai receber mais um ano de update de Android, você ganha no acabamento, ele é um pouco maior, mais pesado, só que ele tem um acabamento mais premium, você ganha também nas câmeras aqui, que tem uma pequena diferença em relação ao A54, então o A54, igual eu falei para vocês, só vale a pena se ele estiver na casa dos R$1.000, R$1.200, enquanto isso, o A55 é mais negócio você pegar, tá bom? Mas diz aí, o que você acha? Você comprou o A54 ou você tem o A55 aí? Qual dos dois você achou que se saiu melhor nesse comparativo? Eu particularmente acho que o A55 aí teve uma ótima evolução, principalmente em bateria.